Música Olá, está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Temperatura nas alturas. Pelo segundo dia consecutivo, a sensação térmica na cidade se aproxima dos 45 graus. Está apelando, meu amigo. Se jogar um ovo no asfalto, fica fritinho. A guerra contra a dengue. O mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti chega ao centro e zona sul. E você também vai ver como foi o primeiro fim de semana da exposição sobre Frida Kahlo na Caixa Cultural, em estantes. Música Foi mais um dia de forte calor no Rio. De acordo com o registro feito pela estação Barra Rio Centro, do Alerta Rio, a sensação térmica passou dos 44 graus. No centro, o repórter Fernando César registrou contraste entre os engravatados e os que podiam andar mais à vontade. Os últimos dias de janeiro e o primeiro dia de fevereiro têm em comum o sol e o calor. Na correria do centro da cidade, enfrentar as altas temperaturas não é nada fácil. E elas passaram dos 38 graus com sensação térmica beirando os 45. Está quente a beça pelo jeito, né? Está apelando, meu amigo. Se jogar um ovo no asfalto, fica fritinho. É, só bebendo água e entrando embaixo de alguma árvore, né? Escolhendo a melhor posição, menos ao sol. Ou sair do serviço, dar um bote e ir para a praia. Por aqui não tem praia, mas tem gente que pelo jeito de se vestir, faz do centro da cidade quase uma orla. Tem a turma da bermuda e camiseta. O seu Carlos é ainda mais descontraído. É fã da bermuda e do chinelo. É muito boa, com o calor que faz aqui no Rio de Janeiro, só andando assim, de chinelo e de bermuda. As mulheres têm esse privilégio que os homens não têm. Tem a índole sem camisa, em plena Cinelândia. Estou de férias, estou de folga, né? Deixar o pessoal trabalhar um pouco, né? Trabalhei demais já, né? Agora é só descansar. Mas tem a turma que o trabalho exige uma roupa mais formal. O terno e a gravata pioram ainda mais a sensação de calor. É dose, hein? É difícil. E fingir que não está sentindo calor. E mesmo aqueles que podem trabalhar sem terno e gravata desfilam assim. É o hábito que nem o calor é capaz de mudar. Eu já estou habituado, mas nós conseguimos através da UAB Rio de Janeiro, nesse período de verão, que fosse abolido o terno e a utilização da gravata, principalmente nos corredores do fórum e nas cercanias do centro da cidade. Mas como eu estou habituado, já não sai de mim de segunda a sexta. Daniel não usa terno e gravata, mas veio trabalhar com duas camisas e um colete. É, tem que trabalhar, né? A gente tem que... mais compartimentos aqui e a gente acaba que tem que suportar a dor. Mas tem uma turma com outra roupa que sofre ainda mais. Uniforme pesado, de manga, luva, bota e capacete. Todos eles trabalhando sob o sol. Só chegando em cá, tomando banho para dar uma relaxada. Amanhã de novo. Consegue? É o jeito, né, velho? E o seu Carlos, aquele guia de turismo, fã da bermuda e do chinelo, ainda brinca com quem não pode andar como ele. Como é que é cruzar com um homem de terno e gravata só assim, de bermuda e chinelo? Bom, ele deve ficar com a inveja danada, né? A microcefalia e o zika vírus são considerados casos de emergência de saúde internacional. A classificação foi feita pela Organização Mundial de Saúde, que estimou que os números de casos nas Américas esse ano pode chegar a 4 milhões. O governo brasileiro já confirmou a relação entre os casos de microcefalia e zika vírus e, diante do problema, decidiu editar uma lei para adotar medidas emergenciais para combater o mosquito. De acordo com o Ministério da Saúde, há 270 casos confirmados de microcefalia. O primeiro caso foi notificado em maio do ano passado. A Organização Mundial da Saúde afirma que o Brasil é o país mais afetado pelo vírus, com 1,5 milhão de contágios, o que não foi confirmado pelo governo brasileiro. No entanto, o país tomou medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor dos vírus da dengue, chikungunya e da zika. Essas medidas foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje e já estão valendo. Entre as medidas estão autorizadas visitas a imóveis públicos e particulares para a eliminação do mosquito, ingresso forçado em imóveis abandonados, realização de campanhas educativas. A Prefeitura do Rio também está preocupada e hoje iniciou um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti no centro e zona sul da cidade. O objetivo dessa ação da Prefeitura é mobilizar a população para combater o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. Por isso, fiscais da Secretaria Municipal de Saúde estão realizando campanhas educativas para que as pessoas possam eliminar os focos e evitar a proliferação do mosquito nas suas residências. Além dessa ação, os agentes estão vistoriando estacionamentos, casas e bueiros. O essencial é não deixar a água acumulada, em hipótese nenhuma. É o pratinho de planta, é a caixa d'água, que são essas informações que circulam, que todo mundo sabe. A questão mesmo é mudar o hábito, passar a olhar semanalmente, gastar aqueles 10 minutinhos fazendo uma inspeção na própria casa. Mas quando chove, o morador sabe onde impor essa água na casa dele e ele precisa estar atento a isso. Os moradores prometem cooperar nessa guerra contra o mosquito. Nós temos plantas aqui que a gente evita pratinhos de água, evitamos as bromélias, evitamos qualquer outra que possa, sabe, ser foco do mosquito da dengue. Não deixo a água parada, fecho tudo, tudo que é de rala eu fecho, não deixo, não tem nada que possa, o mosquito possa chegar a me aproximar, a próxima da gente aqui. E estou sempre comprando os negócios também para passar no corpo, né, para mim, para ele. A gente está sempre se cuidando, não dá mole não. E o mês de fevereiro começa com aumentos nos transportes. O bilhete único intermunicipal sofreu um reajuste de 48%, passando a custar R$ 6,50. Nessa terça-feira, será a vez da passagem de trem. O bilhete passa de R$ 3,20 para R$ 3,70. E os reajustes não param por aí. No dia 12, entra em vigor o aumento na tarifa das barcas. A travessia Rio-Niterói vai custar R$ 4,10. Além disso, o pedágio na ponte Rio-Niterói vai sofrer reajuste de 11% nessa terça-feira. A tarifa para os automóveis passa de R$ 3,70 para R$ 4,50. E o Rio viveu mais um fim de semana com muito carnaval. Blocos tradicionais arrastaram uma multidão de cariocas e turistas pelas ruas da cidade. O carnaval só começa oficialmente na próxima sexta. Mas, na verdade, pela segunda semana consecutiva, milhares de cariocas caíram na folia. E teve de tudo um pouco. Do brega ao pop. Pela Zona Sul, passaram os blocos Suvaco do Cristo no Jardim Botânico, Chora Milica em Copacabana e Gigante da Lira em Laranjeiras. No centro da cidade teve o brega, que lembrou grandes sucessos de Vando e Sidney Magal no bloco Fogo e Paixão. Já a cantora Preta Gil arrastou 300 mil foliões para a Rua Primeiro de Março. Destaque para o dueto que a cantora fez com o pai dela, Gilberto Gil, que estreou no Carnaval Carioca. O prefeito Eduardo Paes instituiu mais três dias de folga durante o carnaval. De acordo com o texto publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial, vai ser ponto facultativo nas repartições públicas nos dias 5, 8 e 10 de fevereiro. E mesmo dentro do clima de carnaval que a cidade já vive, também tem espaço para um programa cultural. E que programa? A exposição sobre a mexicana Frida Kahlo na Caixa Cultural. Eu mesma fui lá conferir. Como eram as mulheres no início do século XX no México? Na exposição Frida Kahlo, Conexão entre Mulheres Surrealistas no México, podemos conhecer 15 mulheres artistas, nascidas ou radicadas no México, que estiveram vinculadas ao surrealismo, uma das estéticas mais importantes do século XX. A conexão que existe entre Frida e essas mulheres se dá em dois níveis diferentes. Um foi a partir de amistades e de vínculos com elas, já seja porque eram artistas mexicanas contemporâneas a Frida, que formavam parte de um grupo relativamente pequeno, que era a cultura do México nos anos 40. Outras se conheciam a partir dos viajes, por exemplo, em Paris, quando Frida teve sua exposição lá. Frida Kahlo é conhecida pelos seus autorretratos. Uma enfermidade a levou a ficar presa numa cama, e aí ela começou a pintar a si mesma. Assim como Frida, outras mulheres artistas procuraram reconstruir e explorar as suas identidades através do autorretrato, como Maria Esquerdo nessa pintura. Os autorretratos não são únicamente uma representação de elas mesmas. Como surrealistas, elas tinham interesse pela magia e pelo esotérico. A casa para algumas mulheres era um lugar de confinamento. Para outras, era um território de criação. O corpo também era uma morada para a criatividade. Podemos ver o olhar do Diego para a Frida e dela para ela mesma em sua cama. O corpo feminino se tornou um lugar de resistência e criatividade. Os temas vedados como a sexualidade se transformaram em retratos de naturezas mortas nas mãos dessas mulheres, que chamavam de natureza viva. Frida disse Frida pintava a vida, fazia uma arte confessional. Ela sempre admitiu que Diego Rivera, seu marido e também artista, não saía da sua cabeça. E isso está bem claro nas suas pinturas. O Diego era tudo para ela, o seu universo. Frida transformou a incapacidade de gerar um filho e os abortos em arte. A maternidade e a família eram um tema recorrente entre as mulheres. Nessas reproduções, podemos ver que cada detalhe, cada combinação, eram pensados por Frida Kahlo, assim como ela planejava uma pintura. Por isso, suas roupas eram verdadeiras obras de arte. Quando olhamos também para essas vestimentas, entendemos muito da vida da artista. Toda essa força que as roupas apresentam, na verdade, escondia uma fragilidade física de um corpo que sofreu uma poliomielite, um fatídico acidente de trânsito e inúmeras cirurgias ao longo da vida. E todo o amor de Frida pelo México e suas tradições também estão expressos aqui. Nesses últimos 20 anos, a moda Frida Kahlo foi incorporada ao universo pop. E ela, que nunca se preocupou em andar na moda, agora é a moda. Além das vestimentas, podemos ver também esculturas, fotografias e desenhos da Frida e sua turma. São mais de 100 obras para você conhecer essas estingantes mulheres. Ficou curioso? Para assistir, é só seguir as dicas da Janaína. As pessoas podem acessar o site frida.ingresse.com e realizar o agendamento para a retirada das senhas ou podem se dirigir direto aqui à Caixa Cultural, na nossa recepção. É importante destacar que todo o acesso é gratuito. Na verdade, o agendamento é para que as pessoas possam apreciar a exposição com a maior comodidade possível. A exposição fica em cartaz até o dia 27 de março. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse camara.rj.gov.br. Até amanhã! Música 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 Legenda Adriana Zanotto